...de Sebastião Laranjeiras, prefeito doutor Pedro, esse apoio realmente indispensável pra que a gente mantenha acesa esses eventos aqui na nossa região, essa tradição tá aí as pessoas registrando esse momento aqui no distrito de Matioba palco de grandes eventos que acontecem todos os anos consecutivos registra aí minha gente, o pessoal tá registrando é uma tradição aqui no distrito de Matioba, o pessoal vem de longe está participando, interagindo com toda essa galera maravilhosa dessa região e a gente agradece muito a prefeitura de Sebastião Laranjeiras, prefeito doutor Pedro, muito obrigado mantendo acesa essa tradição dessa localidade, as pessoas que realmente vêm curtir na paz e também na harmonia sejam todos devidos, registre esse momento Matioba, registre esse momento porque daqui a pouquinho vocês vão registrar o maior chão da história de Matioba é do Ibaranjal, tá chegando aí, e na sequência Banda Lairê, que vai fazer você sair do chão é outra maravilha essa é uma tradição meu amigo da Rocinho, essa é uma tradição dessa localidade e a gente agradece muito ao amigo André de Enoque e aí meu irmão grande André de Enoque, estamos juntos, grande Enoque alô Enoque, vamos lento, estamos juntos que maravilha é pra você aquecer é pra você aquecer que está chegando aí uma verdadeira carga de sucesso nessa noite marcante com essa madrugada marcante aqui no distrito de Matioba tem as pessoas registrando já estamos há vários dias surgindo pra dar bom dia, na paz porque os grandes eventos ontem nós temos aí o bloco de Titornique aqui também é tradição aqui no distrito de Matioba as pessoas vêm de longe, participam e interagiram isso é muito importante beleza? o canal forte abraça a toda a polícia militar a nossa valha protetora da sociedade a nossa segurança para que o nosso evento transcorra de força precisa e necessária beleza, minha gente? vamos registrar nesse momento marcante aí